Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Novidades Aê do evento de Halloween, beleza? Grande salve para o Mr. Miau Grande Mr. M, galera Sempre saem uns teasers aqui na Google Play Store, né? Quando vem a próxima atualização, tá vendo? Atualização importante disponível entre dois dias E tem um vídeo aqui muito legal que mostra aí, tá? As novidades do evento de Halloween, tá? Então sempre fica atento aqui Eu já tava já, é... Pensei, mano, vai vir atualização agora na segunda-feira, terça-semana E tem que vir, né? Porque todos os outros jogos já saiu a atualização de Halloween E o Last Day, nada, né galera? Então vamos conferir isso daí Só que antes disso, já considere deixar o seu likezão aí no vídeo Deixa um comentário aí, galera Relacionado aí ao tema do vídeo, tá? Beleza? E vamos lá ver essas novidades aí, beleza? É aqui, galera Quando a gente coloca... Lembrei, deslembraram, ó... Tá vendo, ó... Você pesquisa o jogo aqui E ele vai aparecer isso aqui, ó... A noite na comunidade é escura e cheia de terrores, né, ó... A última atualização foi a que a gente teve aqui, tá? Correção de erros... Aí quando clica aqui tem esse vídeo Pra gente poder tá assistindo, tá? E a gente vai lá agora A comunidade está tomada pela escuridão da noite Seus habitantes, aterrorizados, se trancaram em suas casas Eles sabem que os mortos se aglomeram nas sombras, hein, ó... O Sr. Oz quer banir os espíritos malignos por meio de um ritual antigo Mas todos nós sabemos que os monstros... Que o monstro mais perigoso é o humano Arme-se para derrotar todas as criaturas E ganhar as melhores recompensas, né, galera? Vamos ver esse teaser aqui, tá? É o seguinte, parece que é o mesmo... Parece não, é o mesmo evento, né, tu? Eu separei alguns vídeos aqui também do canal Tá? Pra gente poder tá fazendo react aí, galera Fica bem legal, tá? Então tá aqui, ó, deixa eu... Eu virei aqui, vamos fazer o react aí, tá vendo, ó? Eles publicaram já até um mês já esse vídeo É porque os vídeos, galera, eles deixam lá, ó Como não listado, né? Então... A gente só conseguiu ter acesso agora Olha aí a galera comentando aí, ó, né? Pode ver que é o Mr. Meow aí, ó Uma hora, né? Pode ver que esses vídeos assim, galera A gente só consegue ter acesso a eles Quando ele solta ali na Play Store, né? Vou até pesquisar como é que faz pra ver vídeo Como não listado, de alguma forma Olha aí, vou ficar quietinho Vim Innova Mochiloteio Mitério Certo A bruxa É, parece que vai ser o mesmo evento mesmo, tá, galera? Vamos fazer um react aqui, ó O evento Halloween Pode ver que tem bastante vídeos aqui do canal, né? Nesse evento aí Tá, esse daqui foi de... Dois anos atrás Creio que não vai ser esse não, tá? Mas vamos... Vamos verificar aí, ó Premiação Tá, olha... Temporada de extração Olha isso, galera Essa Olha a premiação Essa daqui era a caixa da extração, ó Nossa, faz tempo isso daqui Em dois anos, né, galera? Olha a caixa Nossa, essa caixa dos mortos vivos Olha o que vieram as caixas de premiação, galera Pacote presente dos mortos Há dois anos atrás Olha o que a Kefir presenteava você Tá vendo? Ó, mano Olha essa caixa, cara Só tem arma em mochila Tati Com isso, cara Onde você vai encontrar uma caixa dessa? Nem lembro Essa daqui era comprando, né? Mas mesmo assim, velho Era comprando R$5,99 Né, mas... Nossa, velho Agora vamos ver essa outra aqui, ó Ó Cadê? Eu acho que é o que eu tô falando Olha a temporada, né, ó Então, o mapa aqui Vamos ver como é que vai funcionar Então, você vai interagir, ó Olha lá Beleza? Olha aqui La Catrina Vamos conversar com ela aqui, ó Oh, rapaz Dois anos, sem quebrar Quanto melhor você decorar os súmulos Mais valiosa será a recompensa Tá, ó Então a gente tem esse bilhete aqui E essas coisas a gente compra com ela Eu nem mostrei aqui, né, galera Deixa eu mostrar aqui É isso aqui, ó Isso aqui eu tenho Essa aqui é a skin, no caso Pra quem usa o personagem feminino E tem um personagem masculino Da hora, hein, galera Da hora mesmo, né Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Pra gente poder tá vendo Ó, tem as missões aqui Pra tá fazendo Ganhando, tá vendo, ó Se for, igual Se tiver alguma coisa relacionada A isso aqui, né, galera Eles trouxerem algo parecido Esse aqui, ele foi bem simplesinho Esse evento aqui Porém, teve essa recompensa Legal e o mapa era bacana Tá vendo, ó A gente vai cumprir as missões aí, ó Nossa, bugada Dois anos atrás A gente tava falando disso Tá vendo, ó Então são as missõezinhas Bem simples aí Tem algumas coisinhas aí Pra gente poder tá matando E ganhar pontos Ó, e ganhar pontos, ó Da hora, da hora Beleza, vamos avançar aí Tá Aqui eu acho que Acredito que sejam essas missões A gente já tá Acostumado com esse tipo de zumbi Beleza, e aqui a troca Vamos lá Ó lá Vai decorando as tumbas E o da hora desse daqui, galera Que essas tumbas aqui Ela Ó lá as caixas Ó lá Da hora, da hora, da hora Eu lembro que tinha uma história Onde cada um desses morreu, né, galera Beleza Esse daqui é um vídeo mais recente Tá Do último evento de Halloween Que teve aí, ó O disco de vinil Provavelmente vai ser esse Tá Misturado com, ó Deixa eu ver aqui Apareceu O passe Temporada 47 Temporada 47 já é do novo passe Já, ó É do novo passe Esse passe É repetido Beleza Beleza Vamos ver aí Que eu tô na outra conta Não mostra Mostra as novidades, não Aqui é o mostrando Aí a skin, tá Beleza Então fecha isso daqui, ó Aqui, ó Aqui já é a atualização Dois anos atrás Teve outra coisa aqui Ali, ó Beleza Ah, esse aqui é o do mapa Da extração, hein, cara Nossa O mapa da extração Se Deus voltasse com esse mapa, tá Aqui a extração A eco Aqui era só informando Nossa, galera Lembra disso? Caramba Que evento da hora Esse aqui, velho Olha isso Ah, para, mano Olha que evento maravilhoso Era esse Porque eles tiraram Olha essas torretas, galera Nem parece last day, mano Olha isso O que eles fizeram Com o jogo, mano? Né? Olha que sensacional, cara Para, cara Era muito divertido Isso daqui, tá Isso era muito divertido, galera Beleza Deixa eu ver se eu acho Outro vídeo aqui, ó Certo? Aí tem mais esses dois vídeos aqui, galera Ó, a premiação Tá? Do evento aí Olha como é que era antes, ó Caraca, mano Esse aqui é live É uma live Que eu fui fazendo, né? Deixa eu até Aventar isso Tem que tirar o chat Olha aí, galera A premiação Tá? Foi quando eu vi o Hotballer Carteira roxa Abóbora, né? Olha isso daí, ó Tá vendo, ó? Caraca, o barato era da hora, hein, galera Olha o evento aí, ó Esse foi o Esse foi o mais recente Esse foi o mais recente Olha os olhos aí, ó Abrega nessa aí Eu não tenho Da hora, né, galera? Cadê? Olha aí, olha aí Eu acredito que vai ser esse daqui Que vai vir, tá? É só cadastrar a conta, só Tá? Quietinho Pra eu gostar de você Tá vendo? Da hora, né, galera? Olha lá, ó Fabiano 99 centavos O equipamento E a gente vai Olha lá E vai ganhando esses olhinhos Conforme a gente vai farmando Tá vendo, ó Olha os mapas, galera Olha os mapas A gente vai ganhando as funas Tá vendo, ó Muito legal mesmo, né? Vamos ver aí Daqui dois dias vai sair o evento Que tá marcando ali Vai ser na temporada Quarta-feira, né? Vai ser na quarta-feira aí Deixa eu ter mais uma farm infinita de runas Vai ser na quarta-feira Justo Que a gente vai tá fazendo live aí, ó Olha a caixa aí, galera Das funas aí, ó No evento, tá? E tem bug aqui, galera Nessa caixa Caso você não tá sabendo Dá pra você escolher O item Que vem aqui Vou falar pra vocês Ai, sim Tá difícil de vir, tá? Beleza? Da hora, hein, galera? Beleza? Até Vamos avançar aí Pra ver se a gente Consegue ver mais alguma coisinha Sobre eventos Zumbis Tá, aqui a gente ganhando as sunas Nada de De Diferente Agora é só esperar, então Ó, as sunas A gente ganhando Matando zumbis, né? E vai dropando os cérebros Cérebros Da hora Esses eventos assim Que a gente vai farmando no mapa Né, galera? E ganhando os itens aí, beleza? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui no Facebook Bem, no Facebook Não tem não, galera Tá? Mas olha aí Vamos diminuir um pouco Essa velocidade aqui Pra gente poder tá vendo melhor Beleza? É o mesmo evento É o mesmo evento Desse último vídeo Que eu mostrei aqui agora, tá? Da comunidade aí, ó Eu mostrei os antigão aí Mas Esse último aí vai ser a A da comunidade aí Que vai vir aquela caixinha lá Bonitinho, tá? E aí, galera Gostou? Tá empolgado aí Pro evento do Halloween? Então pra você que assistiu até aqui Galera Comenta aí, ó Evento Halloween Last Day, tá? Se você for o primeiro A comentar aí, galera Vou fixar O seu comentário No vídeo, tá? Deixar um coração aí Também Se você não for o primeiro Não tem problema, tá? Eu vou responder também Deixar o coração do vídeo Aí, tá bom? Galera, não vai embora Com o likezão aí Não, tá? Deixa o likezão Pra fortalecer aí, ó E deixa o hype aí No vídeo também, tá? Se o hype não aparecer Deixa o like Que ele aparece Tá bom? Beleza? Então vamos finalizar aí Deixando aí O trailer, né? Que a Kfir Games Deixou aí Pra gente poder estar Analisando, tá? Então vai ser a mesma coisa Da última De Halloween Vamos ver se a gente Vai ter alguma novidade Tem essa skin nova A mochila eu já tenho Né? Vamos lá atrás Dessa skin nova Vamos ver como é Que vai ser, tá? Que adorá Beleza? Querido abraço E foi A mochila eu já tenho